Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui acostumando porque eu coloquei o celular desse lado, então eu fico indo pra cá. Então, meus amores, no vídeo de hoje é um vídeo bem legal, um vídeo de... Analisando alguns looks da Mari Gonzalez, que foi aí a famosa da turma do camarote que entrou no bebê. Eu não sou a que vai... Eu não sou a que vai... Então tudo bem. Bastante gente, já conhecia antes dela entrar no Big Brother. Enfim, gente. Então, se vocês gostam do tipo de vídeo, não esqueça de clicar em curtir, se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificação, de seguir a gente lá nas redes sociais. Por favor, siga a gente lá. Lá a gente coloca template, a gente dá dica do dia a dia. Então é muito legal, vale muito, muito a pena vocês acompanharem, tá bom? Então, gente, eu gosto sempre de colocar vídeo assim de moda porque eu amo vídeo de moda, né? Eu me identifico muito com esse tipo de vídeo. Então, não esqueça de dar aquela força pra gente, tá bom? Então, bora pro vídeo. Gente, e nesse vídeo eu vou falar especificamente dos looks que a Mari usou nas festas no Big Brother, tá bom? Tentem achar, assim, looks, tipo, normais, sem ser de festa. Só que não tem, né, gente? Eles não se arrumam... Eles se arrumam somente em dia de paredão, por exemplo, em dia de ao vivo, eles... Geralmente eles se arrumavam. Mas eu acho interessante mostrar as roupas da festa. Algumas festas que, creio eu, que eu não peguei todas, porque são muitas festas. Mas eu peguei aí uma grande parte, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Enfim, primeiro look. Eu acho que é o look que rolou a festa do carnaval. Que foi uma das primeiras festas aí da edição. E a Mari, gente, todas ela ficou linda. Todas. Então, não vou falar, ai, ficou linda porque todas ela ficou perfeita. Então, assim, esse look aqui... Eu não tô usando óculos, então eu vou ficar, tipo, meio assim. Ela usou esse bórezinho... Bórezinho não, esse topzinho verde. Colocou esse super arquinho de estrela, que eu amei. Essa sainha branquinha. Gente, ela ficou linda. Tá parecendo uma sininho. Uma sininho ousada. E eu amei, gente. Eu achei muito, muito linda. Eu amei esse lookzinho que ela colocou. Ela fica perfeita em todos, né? Mas eu queria dar destaque nesse look que ela usou. Porque é realmente muito lindo. E a Thay vai mostrar a foto que eu estou me referindo. Porque o notebook tá aqui. Então, eu vou ficar olhando pra ele aqui. Mas se a Thay tiver imagens também, ela vai passar pra vocês. Beleza? O próximo look, gente, eu acho que foi na festa rock'n'roll. Eu acho, tá? Tentei pesquisar um pouco sobre as festas. Antes de eu vir aqui falar pra vocês. Mas, gente, eu pesquisei, pesquisei. E eu não achei nenhuma página que falou de todas as festas. No G-Show, eu também não achei nenhuma aba que tenha específico as festas. No Instagram também não tem. Então, eu tô meio que tirando por cima mesmo. Então, foi essa festa mais rock'n'roll, né? Ela usou, tipo, esse fitidinho preto com uns negócios aqui no ombro. E essa... Esqueci como chama. Não é bota. É... Ai, gente, tem um nome. Será que é bota? Não é bota. Tem outro nome nesse... Ai, gente. Esqueci o nome. Tá na ponta da língua e eu esqueci. Mas ficou perfeito pra ela. O corpo dela é muito lindo. Então, valorizou. Ela prendeu meu cabelo assim. Ficou muito, 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 muito top, tá, gente? Eu amei. Achei que o look ornou com ela, né? E, gente, pra quem não sabe, quem faz esses looks é os figurantes, né? Da... Da... Lá do Big Brother. Funcionários. Então, eles têm tudo sobre... Tudo sobre medida. Então, é difícil ter um look feio. Eu tô aqui mesmo pra mostrar pra vocês. Não analisar. Mas sim mostrar, né? E comentar com vocês. Porque não vai ter nenhum look feio. Tá bom? E, gente, esse look... É um look lindo. Ela ficou... Ela ficou bem, bem menininha, né, gente? Ficou muito menininha. Com esse negocinho aqui no cabelo. E esse bodyzinho mostrou aqui um pouco a barriga, assim, dela. Essa foto, gente, não consegui achar com o corpo todo. Não sei se foi a festa junina. Não sei se foi. Mas ela ficou muito menininha. Deixou o cabelo todo solto. Aí colocou só uma presilinha aqui. Ficou perfeito. Eu amei. Amei mesmo. Mesmo, mesmo. E essa, gente? Ela tá com um... Deixa eu ver aqui mais de perto. Ela tá com um macacãozinho, gente. Um macacãozinho lindo, preto, basiquinho. Com um chapéuzinho aqui, assim. Uma graça. E a perna dela tá bem torneada, né? Tá bem iluminada a perna dela. Maravilha. Arrasou, mona. Você arrasa. E essa... Essa eu me recordo. Essa aqui... Essa foto desse look que eu vou falar pra vocês agora. Foi dos looks da C&A. Ela usou o famoso vestido preto básico. Mas que básico. Nada nela fica básico. Porque ficou bem justinha. Uma fendona aqui, assim. Ficou, ó... Arrasadora, viu? Ficou maravilhosa. E esse look que a Mari tá usando nessa foto. Se eu não me engano, na festa do Prior. Que foi uma coisa bem... Pedreiro. As roupas estavam, tipo... Parece que... Sujas de tinta. Respingadas, assim. De tinta, sabe? Ficou bem despojadão. Esse da Mari. Que é um macacãozinho. Todo respingado. Parecendo que manchou de tinta. Ficou perfeito nela. Foi bastante divulgado essa foto dela. Apareceu em bastante Gs de fofoca. Ficou muito top. Esse, gente, foi da festa do pijama, gente. Ela ficou uma graça. Uma graça. Ficou linda, linda, linda. Outro look bem menininha. Não ficou, tipo, mulherão. Mas ficou uma menininha barra mulherão, né? Ficou muito, muito linda. Essa foi da festa do Karo Kê. Que ela arrasou... Eu não sei se foi essa que ela cantou a música da Joelma. Mas ficou muito lindo. Essa saia preta. Toda brilhante. Com essa meia toda... Com fala vazada, né? Ficou. Essa foi a festa Arábia. Gente, a festa Arábia deu o que falar. Porque foi uma festa muito top. Com looks que tava todo mundo maravilhoso. E ela, inclusive, ficou uma princesa, né, gente? Foi uma princesa. E o último look foi o da festa do Parquinho. Que ela se divertiu horrores. Que foi quando ela conquistou a liderança, né? Ficou muito linda essa sainha. Ai, gente. Eu amei todos os... Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Porque eu amei todos os looks da Mari. Acho que foi um dos melhores looks que ela usou aí na festa. Foi o dela. Ficou muito top. Eu amei. Bom, gente. Então é isso. O vídeo dos looks da festa do BB20. Da Mari Gonzalez. É esse. É mesmo pra comentar com vocês. Pra interagir aqui. Pra não deixar batido. Porque foram looks muito lindos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.